Tiago Leifert vai aos prantos com homenagem do The Voice Brasil. Vou mostrar pra minha filha quando ela crescer. Dois e... Último programa do... Minha alma se cumprir de um luxo radioso de sensações. Quem tem a honra de conviver com você nas gravações é presenteado, cara. A facilidade que você tem, tudo sai espontâneo. O que era mais bonito disso tudo era ver Tiago torcendo pelos candidatos. E ele é uma pessoa muito generosa, assim, é muito inspirador. Consigo falar, não. Obrigado, pessoal, obrigado aí. Obrigado, Dedé. Obrigado a todos. Obrigado, Cres, Boninho, toda a equipe. Obrigado, Vozes. Obrigado, Técnicos. Obrigado, Pavãozinho. Não sei se foi você que editou. Eu vou mostrar pra minha filha quando ela crescer. Valeu, Luiz, Claudinha. Telozinho, Brown, Dani, Ivete. Eu vou mostrar pra Lua quando ela crescer. Obrigado pra TV Globo por deixar. Também essa homenagem muito legal. Obrigado. Me pegaram totalmente de surpresa, porque eu não tava esperando, não. Eu tava assistindo a final, porque a final ninguém me falou nada, que ia ter nada. Eu sou contra a tela. Se eu tivesse lá, eu não ia ter deixado fazer, não. Mas, nossa, fiquei muito emocionado mesmo. Acho que dá pra perceber. Obrigado, viu? Eu vou sentir muita saudade de vocês. Noite de muita emoção, após deixar a TV Globo às pressas em setembro por motivos pessoais, Tiago Leifer foi homenageado nesta quinta-feira, dia 23, durante a grande final da décima temporada do The Voice Brasil. Apesar de não poder acompanhar pessoalmente o show, o apresentador assistiu ao programa de casa e foi surpreendido com um vídeo que resgatou momentos marcantes de sua carreira na emissora. No clipe, vemos cenas do jornalista no Globo Esporte até o Big Brother Brasil, mesclados com discursos dos técnicos Carlinhos Brau, Ivete Sangalo, Daniel, Isa, Cláudia Leite e Michel Teló, além de André Marques, que o substituiu no comando da atração. No palco, os famosos também brincaram, falando que Titi, como é carinhosamente chamado por eles, deveria estar chorando em casa com tanta emoção. E não é que eles acertaram? Tiago foi às lágrimas com o tributo e logo fez um post de agradecimento no Instagram. Tiago foi às lágrimas com o tributo e logo fez um post de agradecimento no Instagram e logo fez um post de agradecimento no Instagram. E aí 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 E aí